Partido Nacional Renovador Portugueses, gosto só não, queira só não, reconhecer essa evidência, o anterior regime possuía um designio nacional. Desde então assistimos a uma situação em que se vai meramente remendando a nossa existência, particularmente a nível externo, navegando-nos à vista. O Portugal de Abril é um país sem objetivos, apenas ilusões ou miragem, frequentemente passageira. A maior delas foi a bem-intencionada CEE, Espaço Económico de Livre Circulação de Pessoas e Bem, que evoluiu tenebrosamente para uma entidade federal, supressora das liberdades pátrias. Esperavam-se mundos e fundos, muitos aliás vindos e rapidamente esbaratados no altar das futilidades e de um consumismo próprio de novos ricos, beneficiários de todos os direitos e isentos de quaisquer obrigações. A União Europeia que lhe sucedeu passou a ser o grande controleiro, o super-estado que nos impõe e limita. Os governos são agora meros executantes das diretivas de Bruxelas, que nos formatam apenas. Há os entes quaisquer critérios nacionais, sobram os mundialismos, as integrações e outros chavões que vão sendo impostos aos povos em nome de uma suposta modernidade. Não desejamos esta Europa que, usando Miguel Torga, nos ocupou sem resistência e sem dor e nos transformou em europeus de primeira, espanhóis de segunda e portugueses de terceira. Portugal pode e deve voltar a ser um Estado soberano, capaz de estabelecer os seus interesses e objetivos, por isso contamos com os portugueses para restaurar Portugal. Como cabeça de lista nas próximas eleições europeias, conto convosco. Portugueses, vivemos uma profunda crise a todos os níveis e, por isso, hoje mais que nunca, precisamos de uma política nacionalista. Não posso mais uma vez deixar de denunciar a perseguição política que este sistema moveu aos nacionalistas nos últimos meses. Um dirigente do PNR esteve preso mais de um ano em prisão domiciliária e foi depois condenado a pena suspensa por delito de opinião. Para este sistema não há nada mais incómodo do que dizer a verdade. Basta ver que em Lisboa, a mesma Câmara que oferece casas a amigos e correligionários, essa mesma Câmara que esbanja fortunas em assessores, mandou retirar pela mão do vereador Sá Fernandes um cartaz que o PNR afixara legalmente em entrecâmpos. Para esta gentinha, o pluralismo é um conjunto de ideias que lhe são favoráveis. Para as outras ideias, não há liberdade de expressão. Somos perseguidos, fomos roubados, mas não baixamos os braços. Em Portugal está tudo de pernas para o ar. Somos nós os perseguidos, enquanto que andam por aí livremente criminosos, assassinos, ladrões, violadores e pedófilos, que contribuem para um clima crescente de medo e de insegurança. Os criminosos estão cada vez mais organizados, enquanto que as polícias estão desprovidas de meios e de autoridade para agir contra o crime. Está tudo de pernas para o ar. Nas escolas, deixam os alunos ser avaliados e passam os professores a ser avaliados e de qualquer maneira. Estamos há mais de três décadas entregues a um bando de governantes sectários que criaram uma teia totalitária e corrupta de poder. Todas as vantagens materiais que este regime acumulou e que tem permitido dizer aos governantes que se vive melhor, deve-se a duas razões principais. Uma, os fundos comunitários que diariamente injetam milhões para obras públicas. Outra, o cambalacho com a banca privada, que desde os anos 80 empresta aos portugueses aquilo que eles não produzem, para que comprem bens materiais, criando assim um clima ilusório de felicidade e qualidade de vida. Ora, sem estes milhões da União Europeia e sem o crédito artificial dos bancos, que são a fazer pagar bem caro, estaríamos hoje muito pior que há 20 ou 30 anos e sem as tais obras públicas. E é impressionante como, apesar disso, o Portugal da tal União Europeia, do choque tecnológico e dos governos progressistas, tem hoje ainda 2 milhões de pobres. Um em cada 5 portugueses não ganham o suficiente para ter uma vida digna. Os únicos que enriqueceram, de facto, foram os políticos chegados ao bloco central dos interesses e das negociatas. A corrupção custa muito mais ao país do que a crise internacional. E se nada for feito, acabaremos emparelhados com Angola ou com Zimbábue na lista dos países mais corruptos do mundo. O PNR propõe medidas básicas de urgência em 3 campos fundamentais. Na imigração, é preciso alterar as leis da imigração e da concessão da nacionalidade. Na segurança, é preciso reforçar os meios de ação policial e combater sem tréguas a criminalidade, nomeadamente aquela dos gangues étnicos. No combate à crise, é preciso reduzir a carga fiscal para as empresas e proteger a família, investindo nela e criando o Ministério da Família. Como já estamos em dezembro, aproveito para desejar aos portugueses um feliz Natal e um bom ano 2009.